Já sei, tá querendo dar um toque todo especial na decoração da sua casa. Então você tem que colocar um tapete bonito, diferente, e que tem aqui na Naturale Tapetes. Uma grande variedade de tapetes artesanais, exclusivos e sob medida. E se você precisar, eles fazem restauração, lavagem, home test, tudo com muita qualidade. Agora tem a semana especial nos tapetes em lacra. Você pode fazer no tamanho, na cor e no modelo que quiser. Olha só, tem tapete em lacra pra todo quanto é lado aqui. E o bacana é que o que tem no estoque da linha infantil, você compra com 50% de desconto. É isso mesmo, de 620 o metro quadrado por 310 o metro quadrado. Tem muitos modelos, abelhinha, o sapo, olha só a bola. Com 50% de desconto você vai levar, de 500 por 250. É sensacional, esse tapete não arrebenta, você pode lavar na máquina, tudo de bom. As capas de almofada também com 50%, de 120 por 60 reais, qualquer cor. Então vem pra cá na Avenida Manuel Ribas, 21, 22, em Santa Felicidade. Telefone 3018-0617 ou então através do site que é naturaletapetes.com.br. Naturalmente sofisticado pra você.